Boa noite, boa noite, estamos começando mais uma live Mudo Ed, sextou nesta sexta-feira, pós-jogo do Vasco da Gama, pós-jogos do Vasco da Gama, né? O Vasco que ano passado foi difícil, mas ontem pelo menos, pode reclamar, pode falar o que quiser, mas são duas vitórias num dia só, é um negócio totalmente diferente, cara, o que é isso? Começamos bem o ano, falar muito sobre isso, falar sobre Emiliano, hoje um convidado muito especial, estava devendo, eu sempre falava, vou te chamar, John, aí eu esqueci, aí eu ia fazer outras coisas, etc, mas estava devendo essa visita aqui para a gente, o John Vascaíno, influencer do Vasco, está no Instagram, você foi no churrasco, inclusive, do Mundo Ed também, né, John? Estava lá, estava lá com vocês lá, eu fiquei meio assim, eu fiquei meio retraído, vi o Ed lá, estava muita gente em volta dele e tal, aí eu falei, caramba, aí cumprimentei, mas não queria muito atrapalhar, enfim, mas foi uma experiência bem bacana falar com vocês, prestigiando aí o crescimento do canal, que acompanha diariamente, e vamos que vamos, vamos falar de Vasco, ontem a gente conseguiu duas vitórias em um único dia, né, coisas que só o Vasco aí podem proporcionar para a gente, começamos com o pé direito, e, mas só que aquilo, né, as atuações, o jogo não foi legal, né, o jogo foi um jogo meio feio, você fez a transmissão, Gui, você viu, o Ed também acompanhou, a atuação da equipe foi bem, foi um jogo feio, né, foi um jogo sonolento, mas no fim das contas a gente conseguiu a vitória, conseguiu essa taça lá em La Plata. Exatamente, é, cara, tem muita coisa para a gente discutir, acho que é muito começo ainda, jogadores que chegaram agora, etc, tem alguns destaques no jogo aí. Boa noite, Edmundo, tudo bem, cara, como é que você está, como é que foi a vitória, as vitórias do Vasco da Gama ontem, deu uma animadinha ou não? Boa noite, Gui, boa noite, John, primeiro me desculpar aí com todo mundo, né, onde eu estou aqui passando uns diazinhos de férias, falta muita luz, a internet não é boa, enfim, eu não consegui participar da live de quarta-feira e não consegui fazer a transmissão do jogo de ontem, hoje a gente deu um jeitinho e estou aqui. É, cara, eu vi bastante coisa boa, porque o Vasco não tinha um time, e ontem apresentou dois, né, acho que você mesclar a juventude com a experiência é de suma importância, e os meninos ontem jogaram em São Januário, foram muito bem, a gente sabe que esses times não têm muito investimento, mas eles treinam desde novembro, que a parte física sempre faz a diferença, aí você vê o Capasso fazendo gol, você vê o Orediano participando das jogadas do gol, isso tudo me deixou bem contente, bem satisfeito. Em relação ao jogo do time principal, também gostei, também gostei, independente se A, B, C ou D jogaram bem ou não, eu vi alternativas, e a alternativa que fez o Vasco ganhar, né, quando o Vasco entrou com o terceiro zagueiro, a jogada se desenvolveu e o Léo Pelé acabou fazendo o gol, né, o Vasco é para poucos, é para quem acredita, talvez seja o único que consiga duas vitórias em menos de quatro horas, então me deixou bem satisfeito, é claro que falta bastante coisa, né, principalmente os ajustes técnicos, mas em termos individuais, eu acho que o Vasco está no caminho certo. Exato, aliás, obrigado a todo mundo que está chegando aqui, já vou pedir para a galera deixar like, se inscrever no canal, deixei até aí, ó, os arrobas para você seguir o John Vascaíno ali no Instagram, está sempre muito ativo, sempre colocando as últimas notícias, etc, do Vasco, falando muito com você, torcedor, acho que é muito importante você ir lá, é o que a gente fala, Vascaíno ajuda Vascaíno, então a gente tem que ir lá no Instagram do John para segui-lo lá também, tá? Vamos por partes, vamos falar do primeiro jogo, aliás, um abraço para todo mundo que está aqui, o Jefferson, o André, o tio Zezé, Gabriel Lourenço falou que a live de ontem foi um saco que eu e o Erie Johnson somos negativos, o cara falar que o Erie Johnson foi negativo, olha, o cara caprichou, pô, Gabriel, a gente falou bem do jogo, etc, a gente pediu muita paciência para o torcedor, inclusive, porque durante a transmissão muita gente, meu Deus do céu, David Mal, não sei o que, é muito começo de temporada para a gente já pegar e julgar, mas a gente tem que analisar o jogo, o jogo foi ruim do time principal. Antes do jogo do time principal, pelo Carioca teve vitória, eu queria saber, John, o que você achou, quais são os seus destaques do jogo? Muita gente falou do Orediano, do Capasso, etc, o Leandrinho também, o Paixão também gostei, achei que mostrou uma qualidade, tem que amadurecer um pouco, o que você achou do jogo, do principal, não, do Carioca? Então, foi uma equipe que jogou pela primeira vez junto, o Boa Vista, como o Erie falou, já vem treinando desde novembro, se preparando, então tem a questão do entrosamento, que pesa a favor do Boa Vista, mas o Vasco se portou muito bem dentro de campo, sem dúvidas, os destaques da partida foi o Orediano, que durante a semana, parte da torcida estava naquela, pô, será que é melhor escalar ele, ele não quer continuar no Vasco, é uma boa colocar ele como titular ou não, enfim, ele é um ativo do clube, que o Vasco precisa valorizar, e a gente viu que ontem ele mostrou que tem qualidade com a bola no pé, é um jogador muito técnico, e que deu assistência para o gol do Capasso, quase fez o gol dele, depois ele fez um outro cruzamento, o Capasso cabeceou e a bola bateu na trave, ou seja, foi um jogador que se entregou, jogou praticamente os 90 minutos do jogo, e mostrou que tem qualidade, só que resta saber se ele quer continuar no futebol brasileiro, se ele quer continuar vestindo aí a camisa do Vasco da Gama para a sequência da temporada, e o Capasso também que foi outro destaque, foi um jogador aí que sofreu com lesões na temporada passada, teve um problema na coluna, e está no fim da fila, então esse gol me serviu para poder dar confiança, já que o Vasco desembolsou uma grana para poder trazer ele na temporada passada, foram cerca de 10 milhões, e é um jogador que mostrou que está querendo buscar seu espaço na equipe principal, e o Leandrinho é uma surpresa, é um jogador que começou muito bem a partida se movimentando, na parte física, você vê que é um jogador forte, apesar da idade, tecnicamente foi muito bem na parte defensiva e na parte ofensiva, e a gente ganhou uma opção que a gente só conta hoje no elenco com o Lucas Piton, na equipe principal, a gente tinha o Riquelme na temporada passada, que não teve oportunidade, estava vindo de lesão, tinha rompido o ligamento, e hoje a gente ganhou o Leandrinho aí, que é uma surpresa que com certeza vai ajudar a gente bastante no decorrer do ano. É, inclusive fez um golaço, um golaço, a situação que mais se citam, mais se cita hoje nas redes sociais, etc., entre os torcedores do Vasco, é esse negócio do Orediano, porque muita gente, e olha, eu estava aí na dúvida do que ia acontecer em campo, e fora dele também, eu estava com dúvida, inclusive, será que a torcida vai pegar na bola, vai xingar, será que a torcida vai vaiar, o que vai acontecer? E não foi bem isso que aconteceu, né? É claro que não é que ele pegava na bola, todo mundo gritava, ah, Orediano, maravilhoso, etc., não, mas deixaram ele jogar, inclusive, apoiaram bastante, ele se mostrou muito à vontade e com raça, né, Edmundo? E você, Edmundo, falou, acho que na segunda-feira você falou sobre isso, inclusive, né? Por que não, de repente, essas duas partidas que ele vai ter oportunidade de jogar no Carioca, de repente, de repente, possa acender de novo essa vontade dele ficar no Brasil, etc.? Mas o que eu falei ontem com o Ored, Edmundo, o cara tem que ficar se ele quiser, se ele não quiser, arruma um jeito de negociar e vai embora também, porque acho que não é o papel do Vasco ficar insistindo para o jogador querer jogar no Vasco, que eu acho isso um absurdo, né? Ele não vai conseguir jogar numa equipe tão grande como o Vasco da Gama saindo daqui. É a chance da carreira dele agora, na minha opinião. Se ele pede para ser negociado, ele se queima, inclusive, no mercado, na minha opinião, porque que dirigente vai querer contratar um jogador que não aguenta a pressão, etc.? Ai, não me adaptei, né? Mas eu acho que é isso que é importante, Edmundo. Ele está mostrando raça e tem que conversar com ele para saber se ele quer ficar também. Eu queria saber a sua opinião sobre o Orediano aí. Bom, Gui, eu já vivi uma situação muito parecida com a do Orediano, né? De querer jogar e o técnico insistir em me colocar no banco, né? Foi logo quando eu cheguei na Fiorentina e eu vinha de um campeonato maravilhoso de 97 e eu não aceitava, achava que a Fiorentina era um time médio, enfim, e que eu não podia ficar no banco. Mas depois eu fui entender, com o passar do tempo, que existia uma estrutura tática, existia os jogadores que estavam lá há muito tempo e o técnico, para não perder o grupo, foi me inserindo aos poucos. Eu acabei sendo um grande destaque no futebol italiano, jogando todos os jogos, sendo titular. Eu acho que houve a possibilidade até, né? Quer dizer, o Fluminense até fez uma proposta para comprar o Orediano, então o problema não é o Rio de Janeiro, o problema é jogar mesmo, né? Agora, não deveria ser um problema o diálogo, já que o técnico e o auxiliar técnico são argentinos, né? Então, acho que eles deviam sentar, bater um papo e um explicar para o outro qual é o problema, né? Acho que o técnico tem todo o direito de escalar quem ele quiser, os melhores, enfim, dentro de um sistema de jogo, mas o que me parece é uma insatisfação por querer jogar mesmo para um menino que era titular quando jogava noveles e que quer jogar. Essa coisa de eu quero, 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 quero ir embora não é tão simples. Não é tão simples assim. Foi feito um investimento gigantesco, os salários estão rigorosamente em dia e isso tem que ser respeitado. Claro que se alguém vier aqui hoje e pagar a mesma cifra que o Vasco pagou por ele, acho que aí o Vasco vai liberar porque não tem um porquê de um cara ficar insatisfeito. Mas essas oportunidades vão dar para ele chance de mostrar que o Ramon Dias está errado, que a torcida do Vasco está errada, de que ele é bom para caramba mesmo e que a insatisfação dele faz sentido. E acho que ele deu um bom cartão de visitas, que ele jogou bem. Dentro da normalidade, primeiro jogo da temporada, sem nenhum entrosamento, enfim, um calor gigantesco que tem feito na cidade do Rio de Janeiro. E acho que tudo isso tem que ser levado em consideração no primeiro jogo do ano. Acho que após essa atuação, ele mesmo pode rever as suas vontades, seus desejos e provar para o Ramon Dias que é dentro do campo que ele vai conquistar de novo o espaço que ele perdeu. Ninguém tirou dele. Ele chegou ao Vasco com uma grande contratação, uma das maiores da história do clube. E certeza absoluta que os técnicos, no caso, o primeiro e depois o Ramon Dias, claro que queriam botar ele para jogar. Só que na única partida boa que ele fez, não é só pelo gol, não, que foi o jogo contra o Cuiabá, ele acabou quebrando o braço e ali ficou uma história muito mal resolvida, dizendo que os médicos do Vasco queriam operá-lo e ele optou pelo gesso e colocando o gesso ia tirá-lo do restante da temporada. Ficou esse mal entendido. e quando acabaram as férias, veio essa história de que ele estava insatisfeito e queria sair. Eu acho que tem muito disse e me disse nisso tudo, e a oportunidade foi dada e eu espero que ele agarre. Tchau, tchau.